Tá chegando um novo ano, meu Deus, eu tenho um plano Quero fazer o que Jesus fazia, pregar o Evangelho todo dia Semear Tua palavra pra essa gente não sofrida E consagrar, ilusar, a ovelha perdida Quem pensa nos outros, pensa como Deus Eu quero tanto te servir, é o maior dos sonhos meus Teu reino é a razão da minha vida Me usa pra salvar as almas perdidas Que sofrem com milhares oprimidas E assim o ano há de ser o melhor da minha vida E assim o ano há de ser o melhor da minha vida E assim o ano há de ser o melhor da minha vida E assim o ano há de ser o melhor da minha vida E assim o ano há de ser o melhor da minha vida E assim o ano há de ser o melhor da minha vida